Oi, meu nome é Mariana Machete de Freitas. Eu fiz o doutorado no Programa de Pós-Graduação e Educação sob orientação da professora Vitória Garcia Montrone. Eu defendi a tese no Programa de Pós-Graduação e Educação na linha de Práticas Sociais e Processos Educativos, cujo título é Gestão da Renda de Mulheres Assentadas, Processos Educativos e Suas Tensões. O objetivo da pesquisa foi compreender e analisar os processos educativos decorrentes da gestão da renda de mulheres assentadas que são beneficiárias do Programa Bolsa Família. Elas são moradoras do assentamento Nova São Carlos, aqui da cidade de São Carlos. A metodologia utilizada foi a metodologia qualitativa de observação participante em que dois instrumentos de análise foram utilizados, entrevistas reflexivas e diário de campo. A entrevista reflexiva, você utiliza dois, realiza duas entrevistas com as participantes da pesquisa em que elas refletem sobre as respostas da primeira pergunta, da primeira entrevista. No caso, a análise foi realizada com a análise de conteúdo e a tese também teve a contribuição de estudos da área da educação, de gênero, de estudos de pobreza e questão agrária, para construir a tese. Como resultado, tivemos três categorias de análise em que a gestão da renda foi observada em três âmbitos da vida dessas mulheres. No âmbito da gestão financeira da renda, do dinheiro, no âmbito da terra, da gestão da terra, como se dá a gestão da terra e as suas relações, o autoconsumo, principalmente, também se dá como um fator principal que auxilia a questão da renda dessas mulheres e a questão do acesso aos direitos e os direitos sociais, principalmente. Na questão dos direitos, também o acesso à questão do Bolsa Família, o acesso à política de reforma agrária e outros direitos sociais, como educação, saúde, mobilidade urbana. Defendemos como tese que os processos educativos destas mulheres se fizeram no processo de luta pela terra. É luta pela terra, luta para se viver na terra e da terra. Esses processos foram produzidos entre a tensão da desumanização das condições em que o assentamento se encontra, pois é um assentamento que não possui água para produção, elas acabam recebendo a água quinzenalmente ou mensalmente pelo SAI, mas é a água para consumo próprio para elas, não para produção na terra, o que dificulta o fato delas conseguirem se manter e gerarem renda da terra. Então foram processos educativos produzidos entre a tensão em que as condições desumanizantes impõem e o processo de busca pela libertação, que para elas é viver na terra. Legenda Adriana Zanotto